Obrigado. Cara, várias vezes vocês falando essa parada aí, eu fiquei todo arrepiado. Porque vocês são foda, tá ligado? Não é qualquer um que faz essa parada, não. No Brasil, vocês estão jogando no hardcore, no hardcore, no hardcore. Mano, a gente se identificou muito com a história do Gaulace, cara. Sim. Não é engraçado quando o Gaulace... Nossa, mano. Eu choro, não, não, não. Esse aqui, ó. Ele chorou? Não, vai ver. Não, eu chorei não, mano. Eu chorei, gente. Eu chorei. Eu chorei. Eu chorei. Eu chorei. Eu sei que você vai assistir isso aqui. Só o seu história lá no grupo da tribo, né? Aí ele chegou aí e falou... Mano, eu falei... Ah, Gaulace, para. Aí ele falou, para, mano. Para, mano. Que o Gaulace passou aí, mano. E pelo menos ele tinha 20 reais, mano. Nós que não tínhamos 20 pontos. Aí... Os caras... Olha o fiscal de história triste. Não, eu sei. E eu comecei a entrar na filha. Eu falei, Jocker, você tem que entender que cada um é cada um, mano. O Gaulace tava na puta depressão. Não, mas eu zoei, mano. Aí eu falei, assiste o podcast dele inteiro e depois você comenta. Aí ele assistiu e voltou até chorando. Não, mano. Eu acho muito foda a história. Eu acho muito foda. Foda a história. Mas é engraçado que eu tinha um problema muito grande, cara, com identificação. Porque quando você faz... Quando você tá fazendo um bagulho diferente e você vem da merda, o que você faz para poder te inspirar? Você procura outras pessoas que estavam na merda e conseguiu subir também. E eu falava assim, nossa, cara, preciso de uma identificação. Então, na hora que eu assisti o podcast dele, mano. Você lembra que nós íamos ver as histórias dos caras que saíram da merda? É, mas entre aspa, cara. Eu só tinha 20 mil no banco, cara. E hoje eu sou milionário. Eu falei, mas porra, mano. A menina, nossa, mano. Eu só investi 50 mil na minha empresa e agora eu tô ganhando dinheiro. Eu falei, caralho, mano. Você investiu 50 mil, mano? Com 50 mil eu não ia fazer nem jogo, mano. Eu sobreviveria durante 50 meses por mil reais por mês. Caralho. Tá doido. Então, na hora que eu vi a história dele, eu achei muito engraçado, né? Tipo assim, eu achei muito bonito. Parabéns. O Gaulês fez história também, mano. Parabéns pela foda. É o cara foda. Com certeza. É um cara foda. É um cara foda. O Gaulês é um cara que ele é foda. Não, é foda com F maiúsculo, mano. F de... F de... Que isso, irmão. Eu sento no colo dele toda hora. Tô brincando, amor. Catelyn. Tá doido? Mas, tipo assim... É, a hora que eu assisti, eu achei muito engraçado. Aí ele falou assim, nossa, cara, eu tinha só 20 conto, cara. E eu comprava fruta, mano. Eu falei, nossa, mano, eu nem tinha 20 conto. Eu tava perdendo 20 conto. Nem 20 conto eu tinha. Eu ficava pensando, né? Aí eu falo, cara, nem 20 conto eu tinha. Você lembra? Não, e realmente, muitas das vezes, pra você ter uma noção, a gente não é acostumado. Isso aqui não é feio, mano. Não é feio. É situação mesmo. A gente não é acostumado a tomar café da manhã, mano. A gente nunca tomou café. A gente só tomava no domingo, mano. Então, tipo assim, hoje em dia, cara, pra você ter uma noção, a gente não toma café da manhã. Quando a gente vai no hotel, assim, que a gente senta lá pra comer, a gente acha incrível, mano. Não, porra. Pra mim, a grande parte da experiência de estar num hotel é comer aquele café da manhã lá. Então, eu olho aquilo lá e falo, caralho, mano. Eu como de tudo, mano. Não, eu como de tudo, mano. Eu como... Tomar banho, mano. É porque normalmente o cara chega no café da manhã, então hoje eu vou comer uma fruta, ele vai comer só aquela parte. Não, não, mano. Eu começo no pão. Eu pego todos os tipos de pão. Eu pego tudo. Eu pego o bolo, todos os tipos de bolo. Eu pego as frutas, todos os tipos de fruta. Aí tem da Anone. Da Anone com... Eu saio misturando, mano. Não tô nem foda-se. Eu saio dali. A única parada que não enche muito meus olhos é doce, porque eu não sou muito fã de doce. Doce? Mas eu como todos os pães, eu como todos os frios, eu como quando tem ovo, quando tem bacon, quando tem salsicha. Vem. Eu já fiz o teste, mano. Eu falei assim, mano, como é que é comer salsicha com ovo de manhã? Eu já fui lá e como. É. É. Então, assim, porque a gente nunca teve costume. Não precisa ter uma noção. A gente, hoje em dia, a gente é tão acostumado a não comer. É de salsicha aí, irmão. Só o salsicha com ovo. É graça do cu. Não, é louco. Ele falou que comia primeiro, mano. Ele come primeiro. Mas, tipo assim, cara, então a gente não teve costume de tomar café da manhã. Então, assim, hoje, cara, sinceridade, mano. Tudo que acontece com a gente hoje em dia, daqui pra frente, é lucro. É lucro. É lucro e gostoso, cara. É maravilhoso. Que delícia, cara. Caralho. Imagina, antigamente, trabalhava de serraileria, cara. Vai chorar banho. Cara, eu tô acordado... É de laranja. Eu acordava às seis horas da manhã pra ir trabalhar nessa serraileria e até a noite. No último ano que eu fui trabalhar de garçom, cara, eu trabalhava de domingo a domingo. Não tinha folga. No final de semana não existia folga. Então, tipo assim, Natal, mano, eu passei trabalhando. Imagina, mano. Eu fiquei, nossa, eu fiquei indignado. Você tá trabalhando lá, cara. Todo mundo curtindo, mano. Você trampando, mano. Natal. Não diz Natal. Fazendo pra com a família, cara. Natal, pra mim, assim, é a época mais mágica que tem. Eu também tive que trabalhar. É, eu perdi a mágica no Natal depois desse ano. Mas, assim, graças a Deus foi por um motivo. Quando você tem um... Eu falo pro pessoal, mano. Pessoal aí que estiver assistindo, cara, coloque um motivo na sua vida, mano. Coloque um motivo. Sempre tem, né, mano? Não, sempre tem. Sempre tem um motivo. Ah, encontre. Encontre o motivo da família. Encontre o motivo. É igual aquele negócio. Cara, se você quer juntar dinheiro, não fica colocando o banco não que você vai gastar. Faz um consórcio. Que aí você paga, mano. Entendeu? Você tem que pagar. Você é obrigado a pagar. E é igual você conquistar. O sonho da gente... Que eu fiz um consórcio por isso de dinheiro que eu não paguei. É, é foda. Aí não, é problema seu, mano. Aí é problema seu. Mas, tipo assim, é muito interessante, cara. Quando eu olho pra trás, cara, eu lembro de eu trabalhar lá na pizzaria. E eu falo, porra, mano, que mágico, velho. Então, assim, hoje eu poder... Eu tenho o horário de trabalhar, logicamente. Mas, tipo assim, hoje eu posso escolher. Se eu falar assim, ah, vou ficar até tarde hoje, amanhã me acordar mais tarde, eu posso. Minha filha, às vezes, precisa ir no médico. Eu posso acompanhar minha esposa. Então é coisa que eu nunca tive, cara. Que você olha e fala assim, caralho, mano, é muito foda. Então, assim, mágico, o que eu vivo hoje, o que eu vivo hoje, vou ser sincero pra você, cara. Já, eu penso, sim, em ser milionário. Sim, irmão, eu penso. Eu penso em ser milionário. Eu quero comprar minha Lamborghini, logicamente. Só que hoje, cara, vou ser sincero pra você. Hoje eu vivo, cara, a vida que eu sempre sonhei, mano. Eu também, mano. Mas, se não, seja muita coisa, aquela coisa foda, mas eu vivo a vida que eu sonhei, cara. Nosso sonho é, tipo assim, mano, não ter conta, tá ligado? Tá tudo certinho. É, não. Porque desde 2016, essas contas aqui, tipo assim, né? De repente. Desde sempre. Não, a gente já foi despejado, mano. A gente já... A gente já foi despejado já. Meu pai, meu pai já fez um... Nossa, meu pai é foda. Ele vai rir disso aqui. Meu pai, uma vez, nós, sem mistura, mano, tinha só dois ovos. E era 500 crianças, né, mano? Mas, os dois adultos, né? E ele pegou e falou, porra, mano, o que eu vou fazer com esses dois ovos? Os ovos não dá pra nada. Cara, ele jogou um... Jogou o ovo dentro de um prato, assim. Cara, mas ele colocou cebola, mano. Mas ele colocou cebola. Não, ele colocou muito cebola. Não, nem tinha gosto de ovo, pai, mano. Fez um pratão de cebola. Não, você falou, caralho, mano. Cadê o ovo? Cadê o ovo? Pai, cadê o ovo? Até hoje eu tô procurando um ovo, viu, pai? Caralho. A gente ouve o seu pai falando isso. Meu pai fez um omeletão, filho. Não é com o meu, filho. Ele falou, não, isso aqui é pro banho da saúde, né? E assim, o meu sonho é dar uma vida foda pro meu pai e pra minha mãe, logicamente. Porque meu pai, uma vez, ele virou e falou assim, ó. Ele ficava na porta de casa, passava um cara levando uma coca. E ele falava assim, cara, que eu olhava aquilo ali, mano. Vinha aquela coca, assim, descendo aquele suor. Falava, cara, um dia eu ainda vou poder tomar a coca, assim, sabe? Quando ele era pequeno, que ele veio de roça. Sim, ele veio da roça. Então, cara, hoje, o que eu puder fazer pra minha família, cara, eu vou fazer, tá ligado? E eu trabalho pra isso. Eu não trabalho pra... Ah, eu trabalho pra poder ficar rico, cara. Isso aí vai ser, lógico, eu vou comprar melhor. Essa vai ser consequência. Mas eu podendo ajudar a minha família hoje, já é o... Eu poder falar assim, pai, mãe, para de trabalhar, mano. Vai curtir, mano. Vai pescar. Minha mãe gosta de fazer uma festinha. Vai beber uma cevinha aí, cara. Vai beber uma cevinha, mãe. Vai fazer uma festa, tá ligado? Para, mano. Para de fazer... Esse é o sonho. No dia que eu ver isso, no dia que eu fazer isso, eu falo assim, cara, zerei minha vida. Porque, tipo assim, eu vou ser sério pra você. Não é chupar na bola de vocês, não, mano. Porque senão minha boca fica cheia. Mas, cara, na parte de podcast, poder conversar com alguém, era meu sonho estar aqui e falar... Eu falei assim, pô, no dia que vocês se convidaram, eu falei assim, pô, zerei. O banheiro, o cara vai chorar. Não, mas não, sério. Eu falei pra ele, cara, zerei, mano. Sabe o que eu falava pro povo? Pô, você quer, não, pô. O podcast eu não quero lá, não, mano. Tipo assim, eu falava, porque eu falava, não vai ter... Então eu falava, não quero ir, não, que nem não tá preparado e tal. Aí no dia que chegou o convite, né, o cara, bora. Eu falei, não, bora e tal. Mas você não queria ir? Eu falei, cala a boca. Será que é o outro? Não, o mais engraçado foi ele aqui. Ele virou e falou assim, pô, será que é o podcast mesmo? Os caras não estão falando, não? Nossa, mano, até hoje. Não, hoje, hoje, nós é brisa, mano. Nós estávamos no hotel assim, mano, o que que acontece? Nós não mandamos nem uma mensagem pros caras, os caras não mandam nada pra nós, mano. Quer ver que não vai chegar lá, os caras falam assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, vamos mandar uma mensagem, né? Falei, vamos mandar uma mensagem, né, mano, pra poder disfarçar, né? Falei, ô galera, e aí, beleza, tudo bem, cara? Tudo certo aí, hoje à noite, né? Tipo assim, né? Nós colocamos a PDU inteira pra ver se era o bagulho de verdade. Cara, nós tínhamos uma reunião com a... Que medo! Não, nós tínhamos uma reunião com a Sufgang, cara. Hoje, a hora que vocês responderam lá, eu falo assim, galera, beleza, tudo certo, cara? Eu ia pro banco e falei, caralho, velho, é isso. É isso. Aí, vê o arroba, arroba, o flow, o PDC. Entra lá dentro. O Twitter tá na hora, né? Tá na hora de verificar. É sério, mano, os caras também estão zoando. Ah, o Twitter... Tá zoando com todo mundo o Twitter, não é com a gente. Não tá tendo jeito mais, né? O sistema de verificado deles é por network, se você conhece alguém lá dentro. Ah, é, tá, tá. Bom saber. Então, quando vocês conseguirem me dar a planta aí. Tá. Não, a gente também é muito burro nessa parte, a gente tentou verificar tudo quanto é coisa, que até hoje não conseguiria ficar nada. O Facebook acho que tá cansado, tanta verificação que eu já pedi pra isso aí. Acho que eu vou ir pro... Vamos lá mamar o Zuckerberg aí. Tô zoando, galera, eu não sou. Tem filha, caralho. É, né? Tem que ver que minha filha não entende nada. Tá com medo, hein, safado. Porra, não, depois os caras ficam achando que é... Os caras têm a minha habilidade de 900 quilinhos, mano. Eu fico muito triste, mano. Os caras é foda. Tá com medo, mano. E aí